Os filhos de Fátima, que viram o nosso Senhor, damos a graça pelo maraví com eles, na santidade de vida, cantando cheios de fé e esperança. O Senhor, 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 o Santo, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Papa Francisco nos visitará, como peregrino, nesta jornada mundial da juventude, para que, por interessão, Nossa Senhora de Fátima, o Senhor proteja, nas fontes das maiores perigos. E sofrimento. Oremos, irmãos. Oremos, irmãos. Oremos, irmãos e irmãs. Oremos, irmãos. Oremos, irmãos e irmãs. 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 Oremos, 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 irmãs. Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Temos graças ao Senhor, o nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa alegria e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois verificado na Assembleia dos Santos, e ao colar os seus méritos coruais os vossos próprios donos. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família, na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, reclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. O Senhor Jesus Cristo. Viva a glória tua, Hosana in excelsis, Hosana in excelsis, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana in excelsis, Hosana in excelsis, Hosana, Hosana, Hosana. Viva. Viva. Amém. Osana in excelsis, Osana in excelsis, Osana, 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 Osana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, vós sois a punta de toda a santidade. Vós, Senhor, santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Comai todos e comai, isto é o meu corpo e será entregue por vós. Digo ao modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Místerio de Fén. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a Terra, e tornei a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, que dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os Santos Francisco e Jacinta Marta, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, digamos, Shacan dan Salang da Priêr que no Senhor nos dá anseñe. Amém. 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 Passe. Muito obrigada. Amém. Dizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Dizem que o pecado do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. A distribuição da comunhão será feita em 80 locais, ao longo dos corredores assinalados com chapéus brancos. Aqueles que estiverem preparados para receber a Sagrada Comunhão, aproximam-se calmamente do chapéu branco mais próximo, recebem a comunhão e voltam ao lugar. Recebamos o Senhor da Vida, que se oferece no pão eucarístico. A comunhão será feita em 80 locais along the aisles marked with the white umbrellas. Those who are prepared to receive Holy Communion, quietly approach the nearest white umbrella, receive communion, and discern the silence. A comunhão será feita em 80 locais, ao longo dos corredores assinalados com chapéus brancos. Os que estiverem preparados para receber a Sagrada Comunhão, se acertarão com calma ao sombrero branco mais cercano, receberão a comunhão e voltam ao seu lugar. Recebamos o Senhor da Vida, que se oferece no pão eucarístico. O Senhor da Vida, que se oferece no pão eucarístico. O Senhor da Vida, que se oferece no pão eucarístico. Cé Gangue de Oc 2016, dia de 217 e 147 e 149 e 148 e 149 e 149 e 1436 e 157 e 149 e 1544. O Senhor da Vida, que se oferece no pão eucarístico. O Senhor da Vida, que se oferece um o pão eucarístico. O Senhor da Vida, que se oferece o eucarístico a CIDADE, que se derce la Vida, a Búr Búrb. O Senhor da Vida, que se desistirão a CIDADE. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. O que é esse álido, o que é o que é o seu antigo? O que é esse álido. O que é o que é o seu antigo? a 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 Mãe, mostra-nos o caminho. Leva-nos a Jesus. Mãe, leva todos os jovens que vão participar na Jornada Mundial da Espíritura em Lisboa a conhecerem o teu Filho. Mãe, ensina-nos a ser obedientes à vontade do Pai, capaz de dizer sim ao projeto de Deus para nós. E ao preparar-nos para partir como peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude, confiamos-nos a ti e por intercessão nos costurimos de Fátima e Trimos. Faz-nos pequenos para que podamos acoger esta Jornada Mundial da Juventude com um coração sencillo. Faz-nos ver a luz do teu Filho, para que nós também possamos ser uma reflexão da Jornada Mundial da Juventude. Faz-nos as portas de teu Filho, para que possamos aportar esta Jornada Mundial da Juventude com os que não o conhecerem ainda. Faz-nos ao tempo de todos os filhos que nos conhecerem a luz da Jornada Mundial da Juventude com os sonhos. o 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 a terminar este momento de festa que é apenas o início da festa da grande festa deste dia na nossa cidade de Leiria queria começar por agradecer ao Sr. D. José e ao Sr. D. António Marto D. António Marto foi quem tomou a iniciativa e aceitou este desafio para a nossa Diocese e depois foi continuado pelo Sr. D. José Ornelas Obrigado, Srs. Bispos por esta oportunidade com a ajuda de muita gente muitas entidades e agradeço a todas as autarquias por um pouco de oportunidade e o SES de Leiria Fátima continuam a apoiar este evento esta realização, particularmente à Câmara Municipal de Leiria por todo o apoio que desde a primeira hora nos deram para esta realização também à Comunidade Intermunicipal de Leiria, na região de Leiria às forças de segurança e à proteção civil que nos fazem sentir tão seguros e tão confortáveis aqui neste espaço e ao longo destes dias nas paróquias onde estivemos a todas as empresas que nos foram apoiando a nível do CESANO e também a nível das várias equipas de acolhimento local ao Santuário de Fátima à Fundação Francisco e Jacinta Marto depois, claro à grande equipa do Comitê Organizador de O CESANO que pediu uma grande salva-palmas para eles há mais de dois anos estamos a trabalhar nisto a todas as equipas do acolhimento local àqueles que fizeram as refeições convosco nas vossas paróquias uma grande salva-palmas também para eles e agora aqueles que são bem visíveis por aqui são apenas uma parte dos milhares que ao longo destes dias trabalharam e ao longo destes últimos meses trabalharam nas paróquias e dos cerca de 300 que estão aqui a trabalhar hoje são os Camisolas Laranjas estão por aí os nossos voluntários obrigado voluntários agradecemos a todos os jovens todos vocês que vindo de mais de 50 países aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje neste dia e nestes dias em Leiria Fátima obrigado a todos porque Leiria Fátima é verdadeiramente uma casa cheia de jovens e agora esta também é a vossa casa obrigado a todos Obrigado 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 So just to say it in English to all of you guys the youth coming from over 50 countries it's absolutely amazing Salam 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 Fatima has welcomed you and it's just truly amazing to see this Lady Fatima is a youth house it has welcomed you and it will always be your house Thank you so much to all of you Thank you for coming Thank you 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 Obrigado. As we prepare to depart as pilgrims for World Youth Day, let us entrust ourselves to Our Lady of Fatima. We consecrate ourselves to her and through the intercession of the Holy Shepherds, we ask for her protection. As we prepare to depart as pilgrims for World Youth Day, let us pray to Our Lady of Fatima. We consecrate ourselves to her and through the intercession of the Holy Shepherds, we ask for her protection. As we prepare to depart as pilgrims for World Youth Day, let us trust Our Lady of Fatima. We consecrate ourselves to her and through the intercession of the Holy Shepherds, we ask for her protection. Thank you. Thank you. Thank you. I will translate it in English. I will translate it in English. I will translate it in English. Ok? So, um, you may be thinking about the lunch. How is it going to be? How is it going to be? How is it going to be? The lunch will be distributed in the stadium, behind us. To go to the stadium, I will explain it in the phases. This is just before we leave. I will explain it. You all received your credential, right? Yes. Yes. Yes? Okay. In your credential, ok. I intend to submit this group, thank you for your credential. Okay. The one customer has their credentialed and have built for the CD, right? All right. Are you ready? The card is for your credentialed and the right handstand, okay? It's a scams called B, C, D,E, R, D, R, D, R, D, R, D, R, D, R. Estar ao lado esquerdo, ok? As cadenciais que tem a letra vermelho em baixo, com as letras I, J, K, L, M, N, O, P, tem estar à direita, ok? Portanto, ver esquerda, vermelho direita. A letra vermelho direita, vermelho direita, vermelho direita, é só seguir as instruções, está tudo muito bem explicado, ok? Depois de retirar o almoço, devem seguir as indicações de saída do estádio o mais rapidamente possível. O objetivo é não ficar ali perto do estádio, o objetivo é seguir com a cidade, porque há várias atividades para vocês na cidade. Ok? Com o almoço, vão receber um mapa com os eventos da tarde, sugestão de locais para comer, WC, etc. Ok? Há casas de banho no outro lado do Rio e há casas de banho no estado. Ok? 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 E aí? Sim, show it to me. Sim. Ok, show it to the business. If you have on the bottom letter A, B, C, D, E, F, G, H and if it's green you please add the stadium make your way to the left hand side. And the skirt? Ok, if on your credentials you have the letters I, J, A, L, M, N, O and P and it's red please make your way to the right this is crucial information as everybody understanding me can you hear me? Perfect. It's just following the signs everything is indicated everything is made to make your life smoother Ok, the whole idea is to not linger around the stadium the whole idea is to continue the celebration it's to make noise in the city and to enjoy the various activities that we have planned for you Are you ready? 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 That's what we want So with your lunch you will receive a map with all the activities with everything that we have here and that's what we have here in the area I'm gonna go back to Portuguese I'm gonna go back to Portuguese I'm gonna go back to Portuguese It's a good opportunity to enjoy and see Leiria because the monuments are abertos the castle has a beautiful landscape of Leiria the museums are abertos so it's to enjoy this beautiful city and there will also be open mic if you have talent to show there is this opportunity Propostas espirituais Na Nossa Senhora da Encarnação esta imagem vai estar esta imagem vai estar lá para fazer adoração se quiserem Na Igreja Santo Agostinho vai haver uma exposição do Santíssimo Sacramento também vai haver uma conferência sobre os pastorinhos de Fátima e temos connosco as relíquias dos pastorinhos vai haver dois espaços de confissões e vai haver, muito importante um encontro de partilha de Fátima de Fé de Iraque de Venezuela de Rússia e de Luanda Alright Let's go back to English Ok, so Proposals The city has got loads of activities for you There is two stages with music We used to hear Christian music There is going to be collaborative art There is a mural where you can sign and put your messages and make some work here in the year There is just two in the city There is all the monuments that we have behind us is open I highly suggest going there to beautiful view of the city The whole idea is for you to embrace and enjoy and we have a lot of fun planned for you We have a lot of fun planned for you We have a lot of fun planned for you The hill which is a beautiful view It's a beautiful climb and a good Instagram and Facebook spots for you too Selfies Ok, so If you want to go to Fatima He will come back to you at the bottom of the hill at the bottom of the hill This is going to be an exposition of the sacraments of the holy sacraments There is going to be a conference dedicated to the little shepherds of Fatima and we do have the relics with us There is going to be two spaces for confessions There is going to be a space where you can hear testimonies from Elach and the Russian and your wonder This is where the church has suffered recently and the Christian and the Christian So So Um Very important guys Very important Are you hearing me? Are you still hearing me? Are you still hearing me? It's a lot of information that I know Anyway Please At 5 o'clock We have the farewell party Right here At this stage So please Enjoy the city We will have the right and the rest of our family We will have the right We will have the right We will have music There is going to be live music for Sinanthum There is going to be a good man and the same guy and see you in Lisbon So For lunches Just one last thing for lunches Please Let's make this the most ordinary and most organized Specificas um bogeck da RUNA, criam oscarivos que precisam subir no parque. Então, todos nos portões de aqui. Por favor, levante-se acerto pelos Permissões que você tem no seu lado. Por que você deve ter tecido em um bogeck. Nós vamos para asterir a passagem e no prazo. Não precisa estar sempre no rונים, não precisa parar de freio e não precisa se atrecer em fases. Vocês estão concordando com eu? Nando com você? Ficar com você não precisa fazer isso. Vocês estão se perguntando por você? Cante vocês ouviram? Por favor, no need to leave in stages of the foot creatures that you have behind you. We will then go to the stadium where your lunch will be distributed. Is that okay? So you guys will be the last ones to go. It's gonna be in phases. In phases. Calmly. Around the city there is water stations, as the east. We will give you the last things of the ministry. If you need any of these kind of science concepts of the Vanceia, that can help you. And that is the only one of those people that are in the city of the South. If you have questions and questions, please ask the people to join us on this show. Well, guys, the information is, the COVID is going to be here in the Stadio to the right. E a caída, vamos fazer primeiro por as juntas, depois a gente do fundo e, no final, a gente que está no meio, mas sempre por os laterais. Tudo o resto da informação não tem com o kit da comida, é importante ver a letra da comida, se os dirigís a direita ou a esquerda, vale? Muito obrigado. O senhor, o senhor, a gente que está no fim. O senhor Strasher Convôscu, o senhor e senhora. O senhor, a gente que está no fim de novo. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Vírio e o Espírito Santo. Então vamos em paz. O Senhor nos acompanhe em um vídeo. O Senhor nos acompanhe em paz. 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 Amém. 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 Aplausos Aplausos